Música Araguaína, a segunda maior cidade do Tocantins, está menos violenta. Desde a criação da segunda delegacia de homicídios e proteção à pessoa, os crimes de assassinatos tiveram redução. Em 2017, foram 107 homicídios consumados. No ano de 2018, o número caiu para 71. E em 2019, foram 62 registros. Já neste ano de 2020, no período de janeiro a setembro, 30 homicídios foram registrados. A gente, desde que começou a trabalhar aqui, veio fazendo o levantamento das principais motivações que levavam ao homicídio. E, no primeiro momento, a maior parte dos crimes era relacionado à briga entre grupos criminosos, tráfico de droga. E a gente veio, desde 2017, quando foi criada a delegacia, focando em reprimir essa modalidade criminosa. Trabalhamos em conjunto com as outras unidades aqui da cidade, e até outras forças policiais. E tivemos a felicidade desse trabalho de produzir frutos, né? E essa modalidade criminosa caiu drasticamente desde o final de 2019. Por essa motivação, nós quase não tivemos mais casos desde novembro, dezembro de 2019, e ao longo do ano de 2020. Os crimes de homicídios praticados em Araguaína possuem uma taxa de resolução de quase 32,5%, média superior à nacional, que é de 8%. Já os casos de homicídios, de forma tentada, o índice de resolução da delegacia sobe para 49,5%. Considerando o ano de 2017, né, que é um ano que já deu tempo dos casos se maturarem, nossa média estaria próxima de 50%, que é bem acima do que a gente vê aí na média nacional. Creio que muito pelo enfoque, né, e o trabalho especializado, e a gente busca continuar aumentando essa média. Esperamos que com essa diminuição na quantidade de casos, a gente consiga dar uma atenção maior para cada caso e aumentar cada vez mais a média. A maioria das vítimas de homicídios estão envolvidas com a criminalidade e possuem um perfil. Em geral, as vítimas de homicídio aqui, e creio que no Brasil inteiro, são homens jovens, até 28, 30 anos de idade, mais ou menos. É o perfil da maior parte das vítimas.